Obrigado Zé, tudo bom para vocês, muitas felicidades para os vossos projetos. Obrigado Zé, tudo bom. Meus amigos, e ficamos assim por hoje, aqui no Portugal e Música, um programa que todas as quintas-feiras poderá assistir na sua televisão. 933-721-378, portugalemusica, arroba gmail.com e você poderá estar aqui na próxima quinta-feira, uma quinta-feira muito especial, Dia de São João, eu e você poderemos fazer o Portugal e Música Muito Maior. Uma música nova, que a banda do qual eu faço parte, Banda Lusa, vão apresentar dia 23, Noite de São João, na Corduaria, e também no programa de televisão. Um grande abraço, fiquem bem, e o Imigrante, um grande abraço a todos os imigrantes. Longe da terra distante, longe do seu pessoal, vai lembrando ao imigrante, Longe dos céus, vai vivendo a recordar, a sua terra natal, na sua grande ansiedade, na sua grande ansiedade, é triste viver assim, mas quando vem a saudade, chora a saudade sem fim. Longe dos céus, vai vivendo a recordar, vem, vem Deus, que um dia há de voltar. Lá no seu querer, um só desejo afinal, poder morrer, na sua terra natal. Longe dos céus, Longe dos céus, Longe dos céus, vai vivendo a recordar, tem fé em Deus, que um dia há de voltar. Ah, do céu tem, um só desejo afinal, poder morrer, na sua terra natal. Ai, que saudades eu tenho A sua pequena aldeia O rosto da sua mãe Traz noite e dia na ideia Lachinho a sua alma rasa Para esquecer desventuras Vai desviando tristeza No rosário de amarguras Longe dos céus Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Há no seu querer Só desejo afinal Poder morrer Na sua terra natal Longe dos céus Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Há no seu querer Um só desejo afinal Poder morrer Na sua terra natal Longe dos céus Longe dos céus Vai vivendo a recordar Tem fé em Deus Que um dia há de voltar Há no seu querer Um só desejo afinal Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Aplausos Aplausos